Ei, ei, ei! Calma, aquela aqui, aqui, ó! Como é que é? E enquanto isso, na festa, arrolando um clima super especial de Larissa e Fred. Eles não desgrudam mais e combina até os passinhos. Comenta aqui se você shippa ou não shippa esse casal. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele super like e corre aqui no canal Top Team pra assistir também os nossos outros vídeos anteriores. Esses que estão passando na sua telinha agora foram postados aqui no canal. Então, se você não assistiu ainda, corre, se inscreva e assista porque aqui a gente posta toda hora e todo momento tem vídeo novo. Então, fiquem bem ligadinhos que já já tem mais novidades pra vocês. E já vai deixando também aquele super comentário aqui embaixo nos comentários que eu vou fixar e dar aquele super coraçãozinho que eu sei que vocês adoram. Bora interagir com o canal! Tchau! 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 Tchau!